Twitch com games gratuitos, Overwatch para vestir, Fortnite com explosivos remotos e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Para quem está do lado do verde da força, fiquem atentos que a semana já virou e como sabem, Deals with Gold está sempre com aquelas promoções gostosinhas. Os destaques dessa vez ficaram com Wolfenstein 2, Never Alone, Candleman, Diversos Call of Duty, The Sexy Brutale, entre muitos outros. Ou seja, está esperando o quê? Corre que as promoções sempre estão de matar, ainda mais essa semana. E3 de 2018 chegando, enquanto Electronic Arts e Abertesda já confirmaram presença, agora é o X-Verdinho que está fazendo seu check-in no evento. A conferência da Microsoft será em 10 de junho, domingo, lá pelas 17 horas do horário de Brasília, trazendo todas as novidades saindo do forno da empresa. Como já esperado, a Microsoft já confirmou que terá muitos anúncios, e até mesmo sugeriu alterações em seu formato tradicional. Mas ainda não deu nenhum parecer sobre o que isso de fato significa. Reza a lenda que um novo Gears of War, um novo Fable e um novo Forza Horizon estariam entre os anúncios. Bom, só dá para esperar para ver o que realmente sai por aí. Far Cry 5 cada dia é mais próximo e, obviamente, a Ubisoft não poderia deixar de atiçar ainda mais com novos trailers. Seguindo a linha live-action com atores reais, o vídeo dá uma amostra da loucura que rola por Hope County. A temática desse trailer seria Anything Can Happen, Everything Will, ou em uma tradução livre, qualquer coisa pode acontecer e tudo vai acontecer. Seria um comercial para TV de apenas 30 segundinhos, mas já é o suficiente para ver o que se pode esperar dessa aventura bizarra. Alguém reparou naquele urso dando pipoco no caninho no bar? Porque eu reparei e, olha, eu quero testar isso. O Twitch está com novidades, principalmente para os assinantes Twitch Prime. Trata-se do Free Games with Prime, que começará nesta quinta-feira, dia 15, e trará aos assinantes 5 games totalmente gratuitos todo mês. Entre os dias 15 e 31 de março, quem assina o serviço pode ter na faixa Tales from Candlekeep, Superhot, Oxenfree, Mr. Shifty e Shadow Tactics. Em abril, será Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Toe Kick 42 e Dub Wars. É o que dizem, né? De graça, até ônibus errado. A Rockstar Games ainda não confirmou propriamente dita a edição premium de GTA V, mas já está tendo alguns boatos bem curiosos do que pode se esperar dela. De acordo com as fontes da Kotaku, a edição lançará em abril, tendo um conteúdo com valor superior a 10 milhões de dólares da moeda dentro do jogo. Segue a lista do que pode vir a ser o conteúdo. Vamos lembrar que são rumores, então levem como tal. Mas e aí? Acham que sai mesmo essa edição premium? Comentem aí embaixo se vocês acham ou não se ela sai. Se lembram que tivemos uns moletons bem bonitinhos de Overwatch há um tempinho atrás? Então, a Jinx lançou mais alguns. Agora serão feitos para os fãs de Sombra, Zenyatta, Bastion, Winston e a maravilhosa Rainha da Vizker, que ficarão muito felizes. Previstos para saírem este ano, mas ainda não tem uma data de lançamento exata. Cada um sai por 60 dólares ou em torno de 195 reais em taxas. Se te interessou, acesse o link na descrição. Se é para sair agasalhado de casa, melhor que seja com um abraço quentinho do seu herói favorito, não é mesmo? Lembrando que eu aceito um moletom da Cimetra de aniversário, só para deixar aqui. A Epic Games revelou recentemente que seu arsenal pode dar uma aumentada bem bacanuda. Fortnite Battle Royale, além das picaretas, pistolas e metralhadoras, agora terá explosivos remotos, o que pode fazer as estratégias serem infinitas dentro do game. A novidade foi revelada na conta do jogo no Twitter, que afirma que os explosivos podem ser grudados em superfícies e dar aquela surpresa gostosa no adversário. Ainda não há uma data específica para a adição, mas é bem capaz que seja logo em breve. E aí, o que acharam dessa novidade? Vão começar a usar mais estratégias ou grudar aleatoriamente um C4 aqui e acolá? Comentem aí e me falem se vocês acham que vai ser bem balanceado. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia. E para mais no mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.